Salve, salve galera, se liga só, estamos aqui na Redfield treinando, se liga só com o monstro que eu estou treinando aqui, olha o tamanho do maluco, é o Ramon, fala aí Ramon, Fala meus dois, boa tarde para vocês, estou aqui no carro do Giga, o meu sonho é ter contado esse carro e eu acabei de realizar o sonho, cara, eu sou super humilde, e às vezes eu estou treinando com você, irmão, né? Irmão, vou falar o seguinte, o shape mais sinistro que eu jogo pessoalmente na minha vida, o maluco é foda, que shape do caralho, mano, se liga, vai dar pra você. Você é louco, pai, segue o maluco aí que ele é bravo demais, mano. Olha com quem nós está aqui também, com o papai. Estou aprendendo a treinar, pai, o chão está monstruoso, alienígena master aqui. É com o papai. Está dando as aulas para o menino aí, pega a visão. Menino aqui, olha, só monstro, só gente do bem. Aqui ninguém quer uma de ninguém não, mano, é nóis. Quem colocou com nós aí para treinar alienígena, shapeado, olha o Acre aí, olha quem colou, pai. Ô, pai, treinar de Juliette é quebrada mesmo? É da São Paulo. De Juliette? De coração aberto e Juliette. Esse é Juliette ou Romeo 2? Qual que é? Ninguém vai entender, eu nem sei o nome dessa porra, foda-se. Eu acho que é Romeo 2, pai, eu estou meio... Está no shape, garoto. Acompanha, galera, acompanha que o cara está no shape. Você já ouviu alguém treinar de Juliette? Não. Ali, olha o doidão ali. É o Ciclope? Ciclope. Se tirar, sai queimando todo mundo. Olha lá. O Ciclope. O Ciclope. Juliette aí, pai? Ô, essa Juliette, eu tenho que olhar aqui, gente. Não tenho nada aqui. E aí, Beto? Vocês ficaram aí? Segurizado no nível do treino aqui. Fábio Giga. Toguro. Só uns pesados, filho. Ramon Pro. Céu louco, filho. Bora, bora, bora. Eu vou treinar ali escondido ali, porque aqui não é meu nível, não. Mano, o monstro de 18 anos da Casa Maromba. Moleque tem 18 anos. Vai se foder. Já está o triplo de mim. Imagina quando chegar nos 25. Gnomo, velho. Guri é monstro. Guri é monstro. Toma, meu guri. Pegando os bisous de treino com esse monstro. O guri tem 18 anos, velho. Entra aí no Insta dele e vê o shape do moleque. Céu louco, guri é sinistro. Monstro. E o treino? Mano, só o bisu monstro peguei com o gnomo. Siga nesse bisu do posterior que ele me passou. Dá ali, pai. Olha lá, rapaziada. Cotovelo apontado pra cima. Faz uns três segundinhos, pai. Lá atrás. Isso. 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 Olha lá, pai. Ó. Céu louco. Dá ali, explode. Bora. 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 Boa. Mostra a ombreira, pai. Dá ali aqui, ó. Eu fiz um monstro. Ó. Eita. Se liga, guisada. No nível dos malucos. Fábio Giga, Ramon e Toguro. Tá lá, Rauves. É nóis, pai. É nóis maior que o suor. Cê viu, pai? Muito louco, daquele jeitão. Tá curtindo, pai. Tô, pai. Demais, velho. Vendo um sonho, velho. É o brigo do pai. É nóis maior que o suor.